E nós ganhamos de 5x1, foi um baita resultado na qual tiveram algumas mudanças fortes lá no Bahia, inclusive o Joel Santana foi para o Bahia na época, muita mudança, e é legal esse bate e volta, de não ficar direto, quando eu chego para as semifinais e para a final do Baiano, eu vejo que fala-se muito do Bahia, e aí eu pego uma frase do Bernardinho, faço um trabalho de grupo com eles, né, e eu era muito alinhada com o Caio Júnior, então era muito fácil trabalhar, tinha muita liberdade, e eu ponho a frase, não importa se é melhor do que o outro, mas se é melhor do que já fomos, essa história eu nunca contei. Que irado. E aí eu trabalho em cima só com um grupo que vai jogar no outro dia, né, eu gosto de trabalhar às vezes com essa massa crítica, com essa galera que vai para o jogo. São objetivos diferentes, se é trabalhar com 30 do que se é trabalhar com 23, e aí a gente debate sobre isso, entramos no jogo e ganhamos de 7x3 do Bahia. 7x3. 7x3. E aí o Vitória faz música, até hoje o Vitória canta as músicas, então foi um marco muito grande, e o legal que o Fael, que eu tinha trabalhado no Botafogo, ele estava no Bahia, ele, nossa, mas o time está diferente, o que aconteceu? Está mais focado, está isso, está aquilo, e aí acontece isso, e logo depois, quando o Caio Júnior sai do Vitória, eu saio também, foi a melhor campanha do Vitória, ficou um ponto da Libertadores nesse ano. Que irado. O Anderson Barros está no Bahia e me chama para ir para o Bahia para ajudar a galera com relação às goleadas, essa coisa. Pô, que loucura. E aí eu viro o Bahia. Que loucura, que loucura. E aí o Caio Júnior, na época, brincava, que eu nunca tinha perdido um Bavi, e consegui sair sem perder um Bavi. E também aconteceu algo incrível, porque eu ajudo na reconstrução do Bahia, vira o ano, o Anderson sai, o Cristóvão Borges, que era o treinador, sai, automaticamente eu saio. Lá para o final de janeiro, toca o meu telefone, mensagem de alguns atletas, Tite, Fael, Max, Bencute, ah, Maíra, você está por onde? Ah, estou sem clube. Não, poxa, vem para cá, porque a gente quer o seu trabalho aqui. Eita. E aí eu fui para o Bahia pelos jogadores. E aí eu fico no Campeonato Baiano e a gente ganha o título em cima do Vitória. Então, assim, meu coração é dividido entre Vitória e Bahia, porque o Bahia me acolheu muito, foi uma experiência única, assim como Vitória também, eu amo Salvador e um beijão para todo mundo lá.